Olá gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês dicas e truques para manter a escova ao longo da semana Mas antes, deixa eu compartilhar pra você que tá chegando agora aqui no canal Eu já estou sem fazer processo químico no meu cabelo, faz um ano e 11 meses, está prestes a completar dois anos Então é um grande desafio manter a escova e prancha alinhada Confesso que o resultado não é mais como antes, né? Quando usa o processo químico Mas com algumas dicas e truques é possível manter o efeito, né? Como vocês estão vendo aqui agora Então a primeira dica é você escolher um produto ideal quando você vai lavar, quando você vai hidratar os seus cabelos Antes de fazer a escova e prancha, então eu sempre busco produtos que vai hidratar muito os meus filhos Com isso vai evitar com que ele estuve e que mantenha esse efeito, né? Ao longo da semana Então, por exemplo, essa escova, quando eu fiz, eu usei a linha Morte Súbita Que já tem vídeo aqui no canal da Lola, vou deixar ele linkado aqui Fiz o processo de escova e prancha e hoje se completa 4 dias Eu fiz na quinta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, que é o dia que eu estou gravando esse vídeo E o meu cabelo está dessa forma Eu senti que a hidratação, ela teve um bom resultado pra poder manter, né? Ao longo desse final de semana Então fica a dica aí pra você na hora que for fazer escova e prancha no seu cabelo É escolher um produto que vai hidratar bem e vai manter esse efeito A dica número 2 é caprichar na escova e prancha Então, eu não sou muito expert nesse assunto, né? Eu adoraria, assim, toda semana fazer escova com a minha mãe Quem me acompanha aqui, quem já viu alguns vídeos onde ela faz meu cabelo Ela é profissional no assunto, então ela deixa o cabelo bem alinhado, bem liso Mas como já fazem o quê? Uns sete meses? Acho que desde quando começou a pandemia, sabe? A quarentena Eu comecei a praticar e fazer escova no meu cabelo E comparado a antes, hoje, né? Eu já estou bem melhor no assunto Mas ainda assim eu não tenho aquele resultado mega liso Porque o meu cabelo é muito cheio e dá um trabalhão, dois braços Eu fico meio sem jeito, sabe? Na hora de fazer Mas se você tem prática no assunto, você capricha ali no momento da escova e da prancha Faz mechas por mechas, porque sem dúvidas isso vai fazer toda a diferença Agora a dica número 3 é você proteger o seu cabelo na hora do banho Pra isso, usar uma toquinha de plástico Sim, essa é a touca que eu uso na hora que eu vou tomar o banho Eu prendo o cabelo e aí eu coloco a touca Mas uma outra dica também, esse combo na hora do banho É evitar ficar muito tempo ali no chuveiro, no vapor, sabe? Porque a quintura acaba abafando o cabelo aqui dentro da touca E com isso ele pode vir a estufar Então se você está aí nesse processo, né? Sem usar química, assim como eu Você já pode ter percebido que se você demora muito no banho O cabelo ele estufa E isso acontece comigo, gente É o ó, o cabelo quer ficar lá só tomando banhozinho quentinho E aí eu lembro do cabelo Eu tenho que sair correndo, entendeu? Então evite demorar muito no banho quente Se você quer manter a sua escova E aí a quarta dica, ainda falando em proteger os cabelos É na hora que você vai dormir Eu uso uma touca de cetim Mas você também pode usar a touca Nero Que o material, né? O cetim, ele vai evitar o frizz Ele vai manter os fios mais alinhados E a Nero também Ele vai deixar ali os fios baixinho, né? A Nero é a famosa meia calça Então ela deixa ali bem coladinho Bem apertadinho E ajuda até mesmo a diminuir a raiz Eu sei que eu tenho várias seguidoras Já comentaram aqui Me indicando a touca Nero Eu já fiz algumas vezes também Mas pelo fato de eu ter muito cabelo Eu também não tenho muita prática na hora de enrolar E com isso eu acabo marcando os fios Então eu prefiro a touca de cetim Porque ela é assim, folgada Então eu vou, prendo meu cabelo Eu faço um rabo assim, ó Abaixo E coloco a touca E aí a quinta dica Pra finalizar É você manter essa touca Ao longo do dia Ou ficar com o cabelo preso Isso vai ajudar A que o cabelo não estufe Por quê? Porque no dia a dia Você tem a movimentação Aqui mesmo, ó Tô gravando vídeo, tô passando a mão Tô sacudindo, tô pra lá, tô pra cá E eu percebi que se eu deixo meu cabelo 100% solto Isso faz com que ele estufe Então o que eu faço ao longo do meu dia a dia? Antes mesmo de gravar esse vídeo Eu estava gravando um outro vídeo E aí eu estava com o rabo de cavalo Estava lá com o rabo, com o cabelo preso E tudo certo Aí quando eu quero o efeito solto Eu vou lá, solto, penteio Com a ajuda da escova raquete Também é uma dica muito legal Dica extra Cadê minha escova? E aí na dica extra Essa é a escova que eu uso Ó, uma escova raquete Que vai manter os fios alinhados Ó, ao pentear Você já vê o efeito Mas aí quando eu não quero esse visual Quando eu não quero deixar ele solto Eu prefiro manter preso E aí eu uso essa chucha E faço um rabo Vou até compartilhar aqui com vocês Ó, como eu faço Eu jogo ele assim, todo pra trás E uso um rabo baixo Às vezes eu dou uma afrouxada assim, ó Que aí o fio ele fica alinhado Entendeu? Então essas são as dicas e truques Pra manter a escova ao longo da semana Comente aqui embaixo qual dica você segue Tá bom? Que eu vou adorar saber Vou adorar testar aqui em casa E aí quem sabe eu volto num próximo vídeo Compartilhando com vocês qual foi a experiência Também não esqueça de deixar, ó Naquele like se você gostou desse vídeo E se você é nova por aqui Se inscreva no canal E também me acompanhe lá no Instagram Porque eu tô todo dia ligadinha por lá Tá bom? E é isso, gente Um beijo E até o próximo vídeo E agora eu vou Com a minha escova Mara que essa semana Tá mara, gente Olha Não ficou bom o negócio? Eu amei